E aí Brabitos, beleza? Voltei pra mais um vídeo, esse é o segundo episódio da série jogando o jogo do gato aqui no Playstation 4, o Stray, beleza? Se você não assistiu o primeiro episódio, vê aí na playlist, galera, beleza? Então, a gente vai ter que instalar alguma coisa no lugar alto, se eu não me engano, então bora que bora. Bom dia, não quero, vamos. Vambora. Eu vou ter que instalar alguma coisa. Que loucura, véi. Vou ter que instalar alguma coisa, mas não sei o que que é, não. Vamos ver o que que é. Aqui já tem um negócio. Vamos descer aqui, né, mano? Deixa aquele like Brabito, galera, pra mim fazer mais sério isso desse jeito, beleza? Aqui no canal. Então bora que bora. Um projeto bem diferenciado, rapaz. Telhados. Ih, rapaz. Olha os bichos vagalume ali, galera. Estou lascado. E aí, gatinho. Aqui tá bem escuro, mano. Vamos sair correndo, mano. Sai daqui, seus vagalume. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Passamos. Vamos lá, galera. Você tá maluco. Aparentemente, as músicas do jogo não tem copyright, galera. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui é o gato Ronaldinho Gaúcho, mano. Meu Deus do céu, véi. Eu tenho que ir pra lá, hein. Acredito eu. Opa, rapaz. Aqui é o gato Ronaldinho Gaúcho, mano. Bora, meu peixe. Não vou cair de novo nesses bichos, não, galera. Ontem eu tomei na jabiraca, hein. Quem viu os shorts aí no canal tá ligado. Bora. Vamos ver o que que é isso, mano. Que loucura. A cidade está cheia de neon. Não foi sempre assim. Havia limites de energia rigorosos, especialmente na favela. Mas as pessoas não conseguiram lidar com a escuridão constante. Ih, rapaz. Um dia, alguém acendeu abajures de arco-íris. Letreiros de neon por toda a casa. Essa pessoa foi levada e nunca mais vista. Mas as pessoas viram esperança e não... Muito tempo depois, todos começaram a colocar várias luzes em suas casas. Não havia nada que os opressores pudessem fazer. Uma maneira de as pessoas verem cores de novo como no exterior. Acho que ajudou. Que loucura, rapaz. Mais uma memória pra nós, hein. Bem que eu tenho lanterna, né, mano. Aqui eu não tenho que ir, hein. Eu tenho que ir pra lá. Só nos parkour doido. E agora, rapaz, isso aqui, ó. Bora, gatão. Aqui não dá pra entrar. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Tem que arrastar pra cá, hein, galera. Eu só vou ver no YouTube quando eu ficar perdido, mano. Pra não demorar muito, né, galera. Eu vou assistir no YouTube daí pra eu passar mais rápido, cara. Porque eu não quero spoiler. Só quero das partes que eu não consegui passar mesmo, galera. Então, bora. E agora, meu peixe. Tô no lugar certo, hein. E aí, gatinho. Muito da hora, mano. Muito bonitinho o gatinho, véi. Deve ser aqui, né. E agora? Aqui não é, mano. O lugar que dá pra subir aqui. Nossa, que negócio doido, galera. Olha. Caraca. Você tá maluco, galera? Tá maluco. O que dá pra ir? Perdido já, mano. Se porra que eu tenho que ir pra cá mesmo. Aqui, galera. Eu sou muito cego, mano. Bora. Às vezes eu perco, né, galera. Mas acontece. Olha os bichos ali, mano. Nossa, galera. Eu tenho que deixar os bichos presos, será? Deixa eu pensar, galera. Eu tô falando que eu tenho que ir pra lá. Ai, meu Deus. Tá daqui, mano. Furou meu gato, mano. Cá estou novamente, galera. Vamos abrir aqui. Se eu abrir aqui de novo, mano. E passar pra lá. Como vai, mano? Ó, deu meio certo, galera. Deu? Aí, ó. Deu certo, mano. Vamos lá. Agora vamos ter que subir ali. A bem que os bichos vagalume não conseguem vir aqui, velho. Tá maluco. Aí. Que loucura, galera. Pra cá. Vamos lá. Vamos lá, gatito. Acender a lanterna, né? É que essa parte é bem escura do jogo, galera. Granolo. Será que aqui tem bicho também, mano? Aqui, eu acredito que não. Vamos lá, gatito. Que louco, galera. E, rapaz, que que é isso, mano? Nossa, parece Stranger Things, galera. Você é doido, velho. Que loucura, velho. Ó, já tem bicho ali, velho. Tem que pensar o que que eu faço, galera. Aparentemente tem que seguir reto, né? Vai ter que mandar o Ronaldinho Gaúcho. O que eu tenho que fazer, mano? Aí, seus bichos vagalume. Bora. É, pegou o caminho certo, galera. Os bichos cor-nildo tá ali, velho. Aparentemente tem que ir pra lá, ó. Ai, ai, ai. Meu Deus, cara. Eles tão me seguindo ainda. Você tá maluco, galera. Eu fico muito tenso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porque aparentemente não tem bicho aqui, ó. Mais uma memória. Você tá doido, galera. Necocorp. Foram os responsáveis pela gestão de descarte. Quando o lixo dos níveis superiores sobrecarregou a favela, eles tentaram desenvolver uma bactéria para dissolver tudo. Depois que os humanos desapareceram, essa bactéria sofreu uma mutação, crescendo e devorando muito mais que lixo, cara. E agora temos urx. É. Alguma bactéria, alguma coisa, né? Esses bichinhos. Então, bora. Mais uma memória. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano. Eu já tô... Nossa, já entendi, velho. Eu vou ter que puxar... Empurrar aquele negócio pra subir aqui, ó. Aparentemente, galera. Pra subir ali, faz sentido, ó. Minha avó de fusca, cara. Corre, mamãe. Aí, ó. Pior que eu não vi essa parte, galera. Cadê os bichos? Os bichos estão lá, cara. Eles vão vir aqui. Meu Deus. Acho que eu errei o time, hein. Aí, galera. Já estão aqui os bichos, mano. Vou ter que fazer a mesma coisa. Ó, os bichos burros aqui, mano. Ah, já era, mano. Tomei na jabiraca, mano. Agora foi burrice. Tem que ser rápido ali, velho. Partiu, galera. Pulou pra cá. O que é isso? Bugou tudo, mano. Vamos lá ter que pegar a lembrança de novo, velho. Será? Vamos lá, vamos ver. Não, né. Ainda bem, velho. Então já sei o que tem que fazer, galera. Só vim aqui. Sai correndo. Vamos lá, galera. Tem que levar aquele barril de novo e fechar a porta rapidão, hein. Vai, gato. Minha ava de fusca. Acho que dava tempo, galera. Não entendi. Os bichos não me pegou, tá ligado? Os bichos não me pegaram. Os vagalume. Eles estão tudo espalhados agora. Mas o bicho é burro. Vamos lá, vamos lá. Tem só um aqui, mano. Tem que trazer ele pra cá, ó. E agora, mano? Ah, já sei fechar aqui por dentro. Os tonks. Você não consegue subir aqui, mano? Que loucura, meu peixe. Não consegue subir aqui, né? Vamos exercer. Vamos lá, mano. Aqui deve ter um monte. Ih, sumiu tudo, velho. O burro. Sobe aí, mano. Aê, velho. Esse você, eu achei que tinha que deixar eles presos de novo. Lascou, galera. Meu Deus do céu. Estou escalando tudo, rapaz. Bora, bora, bora. Vou ter que colocar alguma coisa aqui em cima, galera. Olha só, ainda tem que subir mais. Olha, tem um elevador. Tudo que eu vi ali, galera, ó. Tem um elevador lá. Será que eu vou usar ele? Granola. Tá bem que eu vi que tinha um elevador, galera. Você tá maluco? Ih, rapaz. Meu Deus do céu, galera. Oh, Ronaldinho Gaúcho. Ai, meu Deus do céu. Furou meu gato de novo, mano. Já fui pra vala mil vezes aqui, mano. Minha vó de Fusca. Bora, galera, de novo, mano. Lá vêm os vagalume. Eu daqui seus vagalume, minha vó de Fusca. Agora não vai me pegar, não, mano. Interessante ficar fazendo isso, ó. Minha vó de Fusca, cara. Esse elevador tá chegando. Receba. Os bichos vagalume. Não consegue, né, mano. Olha lá, galera. Meu Deus do céu, velho. Olha aqui os bichão, velho. Olha, gatinho. O gatinho, ó. Granola. Esses bichos agora deu medo, mano. Agora o bagulho foi tenso, rapaz. Você tá maluco? Vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui. Agora que eu vou instalar o negócio, né. Transseptor. Transseptor. Vamos instalar o transseptor. Transseptor. Bora. Brabito, meu irmão. Vou baixar meu microfone aqui. Meu headset, velho. Tá muito alto. Agora sim, mano. Agora tá bonito, meu irmão. Na verdade, nem sei pra que que serve isso. Granola, mas bora, né. Aí, pra voltar, nós vai rapidão, hein. Pra voltar, nós vai. Festa de Furoz. A vista é linda, rapaz. Era um abrigo, a cidade. Hum, não é estrela? É um teto? Ninguém consegue mais sair daqui, mano. É pra proteger, mas ninguém mais consegue sair. Mano. O exterior foi um desastre. Completamente deserto. Inabitável e perigoso. Que loucura. Eu vim de lá. Minha promessa não era apenas ir para o exterior. Era para abrir a cidade. Entendi, rapaz. As memórias estão retornando. E algumas não, do robôzinho. Mas tenho certeza que esse é o meu propósito. Tenho que abrir a cidade. Vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Se abrir a cidade. Vamos encontrar o cara de novo lá. Já que a gente já conseguiu a missão aqui, né? Bora. Tô resumindo, galera. Pra não ficar lendo, né, velho? Fica chato. Olha. Tão fácil voltar, né, mano? Granola. Bora então, né, meu peixe. Gatinho chegou. Granola. A favela parte 2. Deixa eu falar com o cara agora, né, mano? Estramuros. Já tinha visto isso. Uma anotação. Aí, ó. Eu levei um equipamento para o bar para usar a antena. Venha me encontrar lá. Bora lá no bar, então. Qual é o código? Caraca, olha o código, mano. Bora então pro bar lá encontrar o cara, galera. Ele é um código muito doido. Já li isso, mano. Bora lá então, né? Então bora. Ae, rapaz. Colocou a senha, mano. Bora lá encontrar o cara no bar, né? Onde que é o bar agora? Agora que lascou, mano. Bora lá procurar o bar. Vamos ver onde que é, galera. Tá calorzito hoje, galera. Você tá maluco? Ali não é, né? Aqui, ó, galera. Brabito. E aí, bolinha de pelo. Vim aqui conseguir um sinal. Beleza. Bora então, meu peixe. Olha lá, o robô quase se furou, mano. Subi no banco. Beleza. Ele vai tentar fazer funcionar. Vamos ver, galera. Só se teve de tubo, então, mano. Tá quase. Vamos ver. Se ele vai conseguir, né, galera? Alguém está ouvindo? Baltazar. Granola. Como? Eu não acredito. Estou tão feliz de ouvir a sua voz. Ah, ele tá falando com o Baltazar, galera. Estamos bem. Encontramos um caminho para subir. Aí eu subi da onde, mano? Caiu a ligação, galera. Tem que cruzar os esgotos para chegar neles, mano. Muito perigoso. Zurks por todos os lados. Tem muitos zurks, galera. Onde está o Baltazar. Esgotos como? Alô? Caiu a ligação, eu acho. Perdemos o sinal, galera. Baltazar está vivo e os outros estamuzes conseguiu subir pelos esgotos. Esgoto é o lugar mais perigoso da favela, mas Baltazar conseguiu. Deve haver um jeito. Deve haver um jeito. Vamos ver, então, como que é, né, galera? Tá maluco? Não vai dar, não? É, galera. Vamos ver. Ele está falando que a gente não vai conseguir, velho. Muitos tentaram a sorte no passado. Não acaba bem. Enfim, eu avisei vocês que cuidem das suas vidas. Então, bora, rapaz. Granola. O pai dele trabalhava em alguma arma nova para enfrentar os erks. Vamos ver, eu acho que a gente vai ganhar alguma arma nova, né? O cara saiu para testar e nunca mais voltou. Simons nunca mais foi o mesmo. Granola. A gente vai fazer alguma arma, eu acho. Mandei bola para o Simons. Ele só está com medo. Vamos construir uma arma, resumindo, né, galera? Laboratório secreto. A gente vai procurar um laboratório. Vamos lá no apartamento do Simons, porque deve ter alguma pista lá, né, galera? Só bora, rapaz. Vamos ver onde que é isso aí, mano. Ah, não quero traduzir aquilo ali, não. Embora. Conseguir o robô, mano. Muito da hora esse jogo, galera. Estou gostando demais, mano. Está maluco. Está muito interessante a história. Que bora, meu peixe. Que bora, galera. Bora, que bora. Vamos, Simons. Abra a porta. Você sabe que meu pai iria querer nos ajudar. Que seu pai iria querer nos ajudar. Vou ter que dar um jeito de entrar ali, quer ver? Bem, essa situação é bem complicada para Simons. Ele não quer mais saber dos extramuros. Ele não quer me ajudar. Mas você... Acho que tem uma ideia. Qual a ideia, então, doido? Vai ter alguma coisa para entrar aí, rapaz? Desconfiei desde o princípio. Aqui. Pega o caderno de Doc e mostre-o para Simons. Bora, então, né? Caderno do Doc. Bora, que bora, então. Tem muitas informações. Vou voltar para o bar e tentar se restabilizar... Restabelecer a comunicação com os outros. Vambora. Bora encontrar o pequeno laboratório. Ih, rapaz. Ih, Ubisoft. O que você está fazendo aqui? Eu te falei. Cruzar os esgotos... Cruzar os esgotos é uma missão suicida. Me deixa em paz. Bora entregar o bagulho para ele. Caderno do Doc. O que é isso? Espere que... Esse é o meu papi. Papi. Ah, nossa. Eu nem imaginava... Tem uma sala secreta aqui no nosso apartamento. Mas onde? Eu tenho que mostrar para ele. Aqui eu só tenho partitura, se eu não me engano. Vou ter que procurar alguma coisa aqui, galera. Vamos ver, galera. O gato se assustou, mano. O gato é um fia da mãe. Olha, traduzi ali. Só o tempo irá dizer. O que estava escrito ali na parede, né, galera? E agora, meu peixe? Agora procura, meu irmão. Derruba aí, gatinho fia da mãe. Olha lá. Chamou alguma coisa, hein? Ah, tem que achar um código, mano. Fiquei achar um código, galera. Acho que tem que ficar de olho, mano. Se eu vejo algum código, rapaz. Granola. Um código, meu irmão. Olha lá, tem um código ali. Acho que não é aquele ali, né, mano? Será que é, galera? 9987? Será? Cadê o negócio do código aqui? 9987. Vamos ver, né, galera? 9987. Ué? Não é, galera. O que pode ser o código, rapaz? Vamos usar a lanterna, né? Da última vez eu usei a lanterna e deu certo, mano. Minha alva de fusca. Lascou, galera. Não tem nenhum código aqui, rapaz. Não tem nenhum código aqui, rapaz. As horas, será que é, mano? Se for as horas, mas não, né? Será que pode ser as horas, galera? Imagine, cara. Seria muito inteligente, né? Vamos ver aqui. Será que é, mano? Ó, 25... Vou pegar os menores números, né? 25... É, 11. 25, 11, será, mano? Minha alva de fusca, se for isso. 25... Caraca, mano! Minha alva de fusca, cara! Eu não vi no YouTube isso, mano. Até que eu resolvi rápido, velho. Brabito! É, que loucura, mano. Tô indignado, rapaz. Eu nunca vi esse lugar. Não acredito que ele conseguiu esconder de mim todo esse tempo. Esses projetos devem ser uma arma contra os rookies. O papi sempre guardou o segredo sobre seu trabalho. Ele me disse que a arma funcionava na teoria, mas precisava de um teste na vida real. Ele foi para o exterior, para a favela e nunca mais voltou. Vamos fazer essa arminha pra nós, então, mano. Pra furar esses bichos fia da mãe. Encontrou algo interessante aqui? Vou ter que achar alguma coisa aqui agora. Você tá maluco? Vou traduzir... Manchetes do diário robótico. Os rookies oficialmente não estão mais sob controle. Agora eles comem metal. Caraca! Que loucura, galera. Os bichos comem até metal agora, velho. Minha alva de fusca. Vou traduzir aqui, ó. Somos fofos, mas nunca mistosos. Bactéria ancestral dos tempos humanos. Come tudo tipo de metal. Visão total no escuro. Reage à luz intensa. Caraca, mano. Mano, será que nós vamos sair da favela? Será que vai ter bicho mais... Difícil, mano? Algum bicho maior, alguma coisa assim, galera? Que loucura, velho. Você tá maluco? Aqui não tem nada, mano. Que loucura, velho. Sobe aí, vagalume. Conceito pistola de luz baixa, prioridade. 20 rookies furados por segundo, rapaz. Mano, eu tenho que achar alguma coisa aqui, velho. Agora que eu tô... Ah, dá pra procurar na casa inteira. Aqui não é, velho. Mano, aqui não é, né? Acredito que deve ser aqui mesmo, velho. Uh... Ah, não. O robô não acha nada, mano. O robô vagalume, velho. E agora? Ainda consigo traduzir isso aqui. Granola. Que eu já vi. Esse negócio é azul aqui, mano. Ah, vagalume, velho. Eu não gosto de ficar procurando coisa assim, velho. Deve ser no restante da casa mesmo, né, mano? Conseguo mexer em alguma coisa aqui. Você tá doido, velho. Mesma coisa naquela hora, velho. Só o tempo pode dizer, manito. Ó, tem alguma coisa ali, hein? Olha que eu vi, rapaz. Acho que eu... Ah, já tem que subir aqui, velho. Aqui, mano. Receba. Gatinho, filha da mãe, derrubou o negócio. Bora, meu peixe. Pô, aqui eu tenho um bagulho agora pra te mostrar, mano. Bora, que boa, né? Rastreador quebrado. Rastreador do cara lá, mano. O papi sempre usava esse rastreador para ficar de olho onde eu estava. Talvez a gente possa inverter para descobrir para onde ele foi. Não acredito que o papi ainda pode estar vivo. Senti muita falta dele. Cadê o papi, mano? Você precisa de uma arma contra os Rurks, certo? Meu papi definitivamente levou uma consigo. Só precisamos consertar o rastreador para encontrarmos ele. Alguém na favela deve poder ajudar. Vem comigo, vou abrir a porta pra você. Granola, o que vai ajudar nós? O mercador, será, mano? Alguma coisa assim? Bora, galera. Engraçado, mano. Tinha um bagulho ali, ó. Eu acertei pelas horas, velho. Tô indignado, rapaz. E agora a vaga lumeu que me virou, né? Sou safado. É um anúncio, mano. Vamos sair daqui, velho. O que eu faço? Mano, ó. Primeira coisa que eu pensei. Esse cara aqui, será? Você deveria visitar o comerciante. Tem algo para todos nós. Então, bora falar com o comerciante. Se eu não me engano, era pra cá, né, galera? Aquela hora que eu passei. Na primeira gameplay. Aqui, ó, velho. Será que é aqui? Mano, eu vou pular isso aqui que não é nada relevante. O mercador, velho. Era pra cá, mano. Mercador. Será que é aqui, velho? Esse aqui é um... Vovô, trico... Ele tricota. Tem que achar o mercador, acredito eu, galera. Onde que tá? O que o gato tá indo devagarzinho, mano? O gato foi bem devagarzinho ali, rapaz. Vamos subir aqui. Cadê o mercador, mano? Cadê a vorta aqui, velho? Aqui, mano. Será que é com esse cara que eu tenho que comprar alguma coisa? Mano, eu não sei se eu tenho que... O que eu tenho que pegar aqui, velho? Não, mano. Isso aqui que parece ser mais interessante. A única coisa que eu tenho é lata aqui, galera. Não sei o que tem que fazer, galera. Não faço a mínima ideia agora. Vou dar uma pesquisada aqui, galera. Já avorto. Galera, aparentemente eu tô aqui no mercador. Eu vou ter que achar algumas coisas pros NPC, mano. Entendeu, galera? Eu já vi um que tem ali em cima que a gente tem que subir. Onde que sobe aqui mesmo, cara? Por aqui mesmo. Nós vamos ter que fazer os carinha derrubar lá, mano, o negócio. Eu não sei se... Eu acho que... Eu acredito que eu vou ter que fazer mais, galera. Tipo, achar as coisas pros NPCs, né, galera? O bagulho tá doido. Eu tive que pesquisar, né, galera? Pra não demorar muito. Tá maluco? Por aqui, bora. Cadê aquele steelzinho, mano? Esse pack tá por aqui, ó. Um steelzinho que tá carregando umas coisas. Aqui, ó. Vou ter que atrapalhar eles aqui, mano. Vamos ver se eu tô só miando que eu tenho que atrapalhar ele. Ih, rapaz. Deixa eu atrapalhar o outro ali, mano. Ih, rapaz. Ó. Granola. Que loucura, galera. Ó, deve ser alguma coisa ali, mano. Entendeu, galera? Bora que bora, rapaz. Eu tive... Eu pesquisei, galera. Eu assumo pra não demorar muito, né, galera? Não ia ficar chato. Beleza. Beleza? Bora, então. Ô, cara. Desce aí, meu peixe. Meu peixe. Meu gatito. Granola. Vamos conhecer esse bicho aqui, mano. Estou limpando a varanda da minha loja. Desconfiei desde o princípio. Pare de brincar em cima da minha loja, seu malandro. Vamos sujar a patinha. Ó, galera. Bora entrar aqui, então, né, mano? O que tem que fazer aqui, será, rapaz? Tem alguma coisa interessante aqui pra mim, mano? Pegar detergente. Hum, granola. Falou, salvou, então, porque eu tô no caminho certo, galera. Aquela hora, vovó, alguém tinha pedido detergente. Não lembro, galera. Vamos lá, então. Será que eu tenho que levar, velho, pra alguém? Quem que tava pedindo detergente, mano? É por aqui, né, mano? Tinha alguém pedindo detergente, mano. Esse aqui não é. Esse aqui tava falando pra eu falar com o mercador. Será que é o mercador que tá pedindo detergente, mano? Pera aí. Por alguma coisa, mano? Irineu, você não sabe, nem eu. Vamos ver aqui, cara. Partitura. Partitura. O que você quer agora? Essa partitura. Energética. Eu tenho energético, mas não vou pegar partitura, não. Vocês trouxeram isso. Três latas de energético, mano? Eu tenho só um, mano, né? Ah, não. É detergente. Energético eu tenho aqui, velho. Tem que pegar mais, mano. Esse cabo elétrico eu tenho que pegar, hein? Se eu não me engano. Granola é minha avó de fusca, velho. É o que mais faz sentido também, né? Pra consertar o negócio aqui. Vamos ver se algum bote me dá aqui, mano. Todas as coisas estranhas sempre. Passar bem rápido aqui, galera. Não é muito relevante isso aqui. Além disso, o guardião é o único. Ah, acho que não. Cadê aquela vovó, mano? Tinha aparecido naquela hora. Pra lembrar onde que tava. Aqui, ó. O que ela queria mesmo, mano? Até hoje eu tricotei 480 ou. Caraca, a mulher. Ih, rapaz. Vou ter que trazer o cabo elétrico pra ela, mano. Minha avó de fusca. Agora eu tô perdido, galera. Pra pegar o cabo elétrico eu preciso de quê mesmo? Energético, né, mano? Mas onde que eu vou achar esses energéticos, mano? Você tá maluco? Energético. Aqui não tem, velho. Energético. Não faço a mínima ideia onde fica, galera. Vou dar uma pesquisada aqui, galera. Já volto. Galera, voltei mesmo com vídeo, mano. Eu tô meio perdido ainda, rapaz. Vou ver, eu tenho que falar com o Elliot, alguma coisa assim, mano. Ó, programação de Elliot. Então bora pra cá, mano. Tenho que falar com o Elliot, alguma coisa assim. Aqui, ó. É aqui mesmo, mano. Batendo na porta, mas com que batendo na porta. Eu dei uma pesquisada, galera, mas... Eu tô meio perdido ainda, mano. Porque, tipo, eu tô meio que pulando pra não ter muitos spoilers. Ih, caraca. Que que é isso, mano? Nossa, eles são escravos, mano. Há muito tempo. Resumindo ali. Partitura. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Um granola, ó. Tava certo. Eu tinha que vir aqui, mano. Sim, como eu posso te ajudar? Tem que arrumar isso aqui, né, mano? Nossa, esse é o último rastreador. Reconheço esse modelo. É um... Torrima. É possível rastrear qualquer pessoa com esse dispositivozinho. Posso? Pode? Sei como consertá-lo, mas quando eu estou tremendo assim, não consigo usar o meu teclado. Não sei se estou doente ou algo assim, mas definitivamente não me sinto bem. Não consigo trabalhar quando estou tremendo assim. Preciso de um cobertor para poder consertar o seu rastreador. Cobertor, mano? Eu não tenho cobertor, velho. Cobertor, mano. Vamos lembrar disso aqui. Cobertor, mano. Isso é uma árvore. Não tem mais árvore, será, galera? Se ele ir lá, né? Acho que tem árvore, né? Senão o gato não estava respirando. Cobertor, mano. Tricô. A mulher do... A vovó, mano. Faz sentido, né? Quero sair daqui, mano. Eu tenho que... Meio que bater na porta para eu sair, galera. Tricô. Mas o que a mulher do tricô estava pedindo, mano? Não estou lembrado, não. Onde está a mulher do tricô, velho? Não estou lembrado, não. Vamos ver o que ela estava pedindo mesmo. Eu amo tricô, tarará. Já fez uma de tricô. Cabo elétrico. Vou ter que pegar o cabo elétrico. E o cabo elétrico eu preciso do energético. Top. Quero alguma coisa? Tricô, mano. Onde é que eu acho isso? Quer dizer... Deixa eu ver o que eu tenho que pegar lá mesmo, mano. Estou perdido demais, galera. Você está maluco? Cabo elétrico. Vou lá de novo o que você quer agora. O que eu preciso ter para detergente? Detergente eu já não tenho, mano. Buro mesmo. Eu já tinha, mano. Valeu, rapaz. Aê, mano. Minha avó de fusca, cara. Vamos lá, então, levar para a vovó. Granola, meu irmão. Mano, aquela hora eu não sei se dava para pegar aquela hora, galera. Estou meio perdido. Não sei se dava para eu pegar aquela hora, entendeu? Granola. Mas bora pegar o cobertor aqui. Vamos pular, né, mano. Cabo elétrico. Vou começar a trabalhar agora mesmo. Dale. Caraca, moé é rápida, mano. Vamos ver, então, mano. Que loucura, velho. Aí, ó. Peguei um bagulho novo. Vai ficar bem em você, mano. Não é para mim, não. Vai bora. É para o tiozinho aqui, né, mano. Vamos bater na porta. Muito engraçado isso, galera. Minha avó de fusca. Vamos subir lá. Levar o cobertor para o tiozote, mano. E aí, tio. Só esse jogo mesmo, galera. Muito engraçado. Cobertor. Poncho. Receba. Vou experimentar. Vai lá, meu peixe. Muito louco, galera. Você está maluco. Eu estou gostando demais da história. Olha, acabaram os tremores. Consigo trabalhar de novo. Obrigado. Agora estou definitivamente consigo consertar. Bora, então. Conserta isso aí, mano. Atualiza, então, rapaz. O cara atualizou. Prontinho, pequenino. Boa sorte na sua busca. É nozes. O que é isso aqui, mano? Será que dá para sair por aqui? Ou só dá para arranhar aqui mesmo, cara? Vamos arranhar tudo, mano. Fazer igual os gatos aqui de casa, mano. Arranhar o sofá, velho. Coitado do sofá, mano. O sofá está tudo furado ali, mano. Bora dar um fora daqui, entendeu, mano? Arranha, meu irmão. Abre a porta para nós. Você está maluco? Valeu, mano. Valeu. E agora, Giovanni? Agora eu tenho que falar com o meu amigo lá. E agora, para lembrar onde que é, mano. No bar, né? Aqui, rapaz. Não, aqui não é o bar, não. O cara está limpando ainda. Vamos ver aqui. Agora é interessante, né? Que dá para usar isso aqui, ó. Não. Interessante, mano. Aqui? Aqui? Aqui mesmo, velho. Ou não? Sim, velho. Consegui, meu irmão. Você conseguiu? Você consertou muito bem. Muito brabito, né, mano? Pode ver aí, rapaz. Brabito, mano. Finalmente, cara. Consertei o rastreador, mano. Consertei o rastreador. Brabitamente, mano. Temos um sinal. O papo está vivo mesmo? Não acredito. Vamos conseguir o... Vamos seguir o rastreador. Talvez a gente descubra para onde meu pai foi. Bora. Bora, robôzote. Bora que bora. Galera, não tem... A gente passa por baixo da perna do cara, ó. Por dentro da perna do cara. Será que o robô vai ficar... O passo dele também, mano? Vai sujar, velho? É, Ubisoft. Do robô não sujou o chão, né? Em Garena. Vamos, galera. Para onde que a gente vai, velho? Minha vó de fuscão preto. Quero ver, velho. O que que vai... Nossa. A gente vai sair daqui, eu acredito, galera. Granola. Quero ver, mano. Será que tem bichos novos? Os bichão doidos, mano. Ó, aparentemente a gente vai sair daqui, velho. Deve ser aqui. Ele foi embora mesmo da favela. Muito perigoso lá fora, mas preciso me certificar. Preciso saber. Vamos? Bora? O robô vai junto comigo, mano? Ele nem eu, você não sabe. Nem eu. E é, rapaz. Agora estamos lá fora de novo, mano. Simbora. Que loucura, velho. Nossa, mano. Parece muito Stranger Things esses bagulho, velho. Que loucura. Tiozinho vai junto, mano. Vamos lá, tiozinho. Vamos, mano. Você tá maluco. Olha quantos ovos de Zurk vão nos devorar. Não consigo fazer isso. Ih! O cara não consegue junto. Não sou tão rápido quanto você. Os Zurks vão acabar comigo. Com certeza. Ih, rapaz. Pegue este botão. Botão. Meu papi vai reconhecê-lo. Ele saberá que você é meu amigo. Beleza. Botão. Vou abrir a porta para você. Bora então, mano. É, mano. O cara não consegue, né? Porque ele é um robô. Ele é mais lento. Eu sou o gato Fast and Furious. Granulado. Saímos então, galera. Saímos. Granulado. Mano, eu vou finalizar por aqui. Beleza, galera? Para não ficar tão gigante o episódio. Então, deixa aquele like brabito, beleza? Se vemos no próximo episódio, que é daqui a pouco, hein? Dá-lhe que dó ali. Brabito. Obrigado.